Vamos para a capital agora, conversar com o Edu Suede, por favor, porque o Edu já vem chegando ao vivo, diretamente da rádio CBN em Campo Grande. Primeiramente, Edu, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Ruth. Boa noite aos nossos amigos do Fusseira de Prata. Olha, quando o Edu surge aqui na tela é porque tem operação e tem grande apreensão, hein? Eu acho bacana essa participação do Edu justamente porque vem trazendo, vem destacando o trabalho da PRF, da DOF, da PMR, ou seja, essas grandes apreensões que a gente sempre tem mostrado aqui, né? E dessa vez foi a PRF, viu? A Polícia Rodoviária Federal que apreendeu em água clara 267 quilos de cocaína, além de diversos fardos de produtos contrabandeados, né, Edu? Verdade, Ruth. A semana começando com um estoque cheio de drogas em nossas estradas aqui em Mato Grosso do Sul. A Polícia Rodoviária Federal realizou a apreensão de mais de 260 quilos de cocaína e diversos fardos de produtos contrabandeados. A equipe de policiais rodoviários federais abordou na BR-262 um veículo grande da marca Ford, conduzido por um homem. Ao ser questionado, o condutor disse que transportava uma mudança na cidade de Campo Grande para São Paulo, mas não soube informar quem seria o proprietário da mudança. Após fiscalizações, os policiais constataram a presença de diversos fardos suspeitos existentes no meio da suposta mudança. Depois de realizar as veriguações da mercadoria, foi constatada a presença de tabletes de cocaína que totalizaram 267 quilos de droga. Dentro do carro também foram localizados 13 fardos de óculos, 34 fardos de vestuários, dois fardos de caneca tipo Stullen, um fardo de essência de cigarros eletrônicos e um fardo de escova de dentes também, todos sem a documentação fiscal. Questionado, o homem confessou ter levado o veículo até um posto de combustível em Campo Grande, onde seu comparsa, ainda não identificado, fez o carregamento das drogas e dos produtos ilegais. Ele também disse que, ao realizar o transporte até a cidade, ganharia R$ 15 mil, Rúdia. R$ 15 mil, hein? Na verdade, saiu barato aí, cobrou barato pelo serviço, porque o que ele vai gastar agora para conseguir se livrar dessas acusações, não vale a pena, né? É como a gente sempre fala, né, Edu, o crime não compensa. É verdade, Rúdia, o crime nunca compensa, né? O envolvido foi encaminhado para a polícia de água clara, juntamente com o veículo e a droga, e os produtos apreendidos serão encaminhados agora para a Receita Federal e, possivelmente, para um leilão, quando tiver tudo organizado nos produtos. Mais uma vez, meu irmão, tamo junto, obrigado pela sua participação aqui, aquele abraço para todo o nosso time de jornalismo aí da Rádio CBN. Eu que agradeço, boa semana para vocês. Ah, o Pulseirinha está te mandando um abraço aqui também. Um abraço, Pulseirinha. Estava com saudade de você no fim de semana. Edu, só deixa eu te falar, pode abrir aqui na 2, que o Pulseirinha vai estar no ar, vou abrir aqui na 2. Só não dá muita liberdade, senão, do nada, ele bate na sua porta lá pedindo café. Eu preciso contar para vocês aqui um segredo. Aqui na CBN, o pessoal é fãzado do Pulseirinha. A Dani, a Thalys, todo mundo comenta na hora que vem do ar. Eba! E depois eles ficam repercutindo nessa situação. É, deixa eu te falar, você quer levar para você? Edu, Edu! Se ele quiser vir para cá, ele vai ser o máximo aqui no CBN. O que você acha, Rúdio? Rapaz, Rúdio, se aqui na TVC ele já faz uma zona na CBN, vocês não iam aguentar esse menino. Edu, no dia que eu for aí, você me leva para tomar sorvete? Vem, 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 Pulseirinha, vem, Pulseirinha. Esse Pulseirinha é muito dado. Edu, não dá liberdade. Dá dinheiro, mas não dá ousadia, meu irmão. Obrigado, gente. Um abraço, valeu! Um abraço, valeu!